O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina Não sou o que pensou pra você Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina Não sou o que pensou pra você Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor Me libera, não insista, vai viver um outro amor Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina Não sou o que pensou pra você Me libera, não insista, vai viver um outro amor Amor, o que fez pra merecer, se pensa que eu sou sua menina Não sou o que eu dou pra você Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um outro amor Eu quero te possuir, quer viver um outro amor Eu quero te possuir, quer ser, eu quero te possuir, eu quero te possuir